Verdade Oculta Um programa para quem busca o conhecimento à luz da Bíblia Eu conversava esses dias com um irmão antigo no Evangelho E ele falava, ah, eu não estou muito preocupado com nada não Porque eu sei que meu nome está escrito no livro da vida Eu sei em quem eu tenho crido Então eu vou partir pela glória, vou ser anjo lá na glória E no mais está tudo certo Aí eu virei para o irmão e disse, irmão É, quanto a quase tudo isso, eu creio que o irmão está correto Agora o irmão vai ser anjo? Ele falou, é, está escrito na Bíblia, porque nós seremos anjos no céu E até me citou a passagem que ele havia lido na Bíblia E que também havia aprendido já há muito tempo Pois eu já disse, ele tinha muitos anos de Evangelho E tem, ele está vivo ainda Mas será que o que o irmão leu na Bíblia A passagem que ele me deu como referência Será que nela está escrito que lá no céu nós seremos anjos? Vamos ler É, mais uma vez Se confiou no que vem se ouvindo há muito tempo E não se teve cuidado de averiguar a luz da Bíblia Seremos como anjos Ser como não é ser aquela coisa Não é verdade, meu amado Seremos como anjos Angéuz 2 2 2 5 2 6 8